Te Amo Te Amo E Não Canso De Repetir Que Para Sempre Vou Te Amar O Que Eu Tenho Em Mim É Um Presente De Deus Te Amo Te Amo Mais Do Que Posso Descrever Te Amo Esse É O Som Do Que Eu Sinto Por Você Te Amo Te Amo Mais Do Que Alguém Jamais Te Amou Te Amo E Ter Você É O Que Me Move O Som Do Que Alguém Jamais Te Amo Eu 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 Te Amo Mais do que alguém jamais te amou E ter você é o que me mostra o som do amor E ter você é o que me mostra o som do amor